O que é isso? Será que a gente vai se ver de novo? Faz assim, só cola em mim Quero te ver de novo Me diz aí menina se você tá bem Eu te fiz essa tua diz que eu mandei bem Não é uma obra prima, desculpa meu bem Mas essa aqui eu te prometo não é pra mais ninguém Que eu virei refém do seu jeito Não, 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 não tem mais defeito Sempre que ela vem tá perfeito Se quiser ficar na minha vida pra sempre eu aceito Ela tava passando no alto do morro Uma doutora vez que ela passa eu morro Sempre em futuro, mas tava todo louco Uma doutora vez que ela passa eu morro Ela me viu, eu falei psiu Ela olhou e sorriu, ai meu Deus socorro Ela é virtuosa, ela é meu tesouro Mais do que rubim, mais que prata e que ouro Então vem, vem, vem Pra minha laje vem cá Pode até não ter visão pro mar Mas prometo que nós toca o céu É que eu não sei Eu tava pensando e talvez A gente podia sumir e buscar um lugar pra ficar É que eu não sei Eu tava pensando e talvez A gente podia sumir e buscar um lugar pra ficar Cê me fala que eu já fui Ana Capricorniana Que fui Ana Ju Olha na taxa do capital E é sobrenatural o que a gente criou O que não se explicava hoje chama-no de amor Nem tentei tantas vezes Me contenta com um pouco Isso que é o my love Poder viver com alguém que faz transbordar Melodiado, teus suspiros Favos no meu ouvido Poder dizer que tá comigo Quero te apresentar Pra minha mãe Levar a sogrinha pra jantar Eu entreguei tudo o que podia Tudo o que até não tinha Tudo o que um dia me fez infeliz E eu não tinha nada Nadava contra a maré Fiz todo o caminho a perto Não me deixou desistir Sinto que falta uma peça A vida tem beças Leva amor da gente de repente Aproveite melhor do que vem Mas se lembre bem Que nada disso é permanente Noite passada tentei esquecer Me estraguei de beber De novo desse jeito Tô aprendendo a lidar com a falta E hoje a ressaca Só não dói mais que o peito É que eu tenho tanto, tanto De você em mim Quanto mais tento entender fica pior Nossa história merecia um outro fim No jardim da saudade Recordações são flores No jardim da saudade O amanhã pode ser tarde Me desculpe mais assim que os arianos são Ainda mais com o ascendente em escorpião Eu queimo como fogo e apago a erupção Você nunca vai poder meter na palma da sua mão Mas me liga aqui que se pá Vou aí, vou chegar, vou levar um brindadeiro de colher Pra gente fingir que assistir filmes que nunca vai Te quero sem talher Eu tô voltando pra casa Vou morar nos seus beijos Vou viver nos seus olhos Surfar nos seus cabelos Desbravar os seus sonhos Desvendar seus desejos Vou fazer de tudo pra você não me deixar Eu sei que dizem que não existe mais amores como antigamente Que hoje em dia amor é coisa que ninguém mais sente Eles não tem visto a gente tão recentemente Eles não tem visto a gente tão recentemente Coincidentemente ela é capricorniana indomável como aquela do Thiago Mack Coincidentemente eu também me chamo Thiago e toda vez que encontro ela eu escrevo um rap É que eu tenho tanto, tanto de você em mim Hoje eu tento transformar em samba jazz A nossa história reja against the machine Eu digo enfim, me desculpe mas assim que os arianos são Ainda mais com ascendente em escorpião Eu queimo como fogo e apago a erupção E hoje eu me encontro exatamente aqui na palma da sua mão Meu afeto me esmagou E eu senti que nem doeu Um disparo me acertou E eu nem sei o que me deu Acordei primeiro pra te ver dormir Fiz barulho pra te acordar Tava com saudade de te ver Te ouvir cantar Se um dia nesse samba couvesse O quanto o coração aquece A falta que não tenha prece Me faça entender seu beijo Eu vejo o sol chegar e é tão lindo Mas quando te olho me vejo sorrindo Vem essa luz de te amar só Eu faço do presente o destino Uma razão é mais que um motivo Então me deixa só te ouvir falar Eu e tu ouvindo flores De galeão no mesmo fone O nosso amor o fio une Meu Deus parece que foi ontem Que eu tive assumir O seu ciúme com meu nome Isso não resume o que nós somos Por telefone Só vou te responder Nós somos jovens Se quiser paz Cê tem o seu cupar Se quiser mais proteção Com hooligão Se quiser demais Eu vou cumprir minha demanda O seu amargo É que esses doces Tão tudo azedano Que se danam Quando viram Toda grana Na alfândega Transação Eu sou do prazo Essa é a solução Que a comemoração do gol É amor e samba Eu sou catricorniano Ela sabe muito bem Como é tão fácil De abrir meu coração É só junto dela Que eu fico E me sinto zen Chega mais perto E pega na minha mão Eu tenho maior dificuldade De abrir meu peito Conhecido coração de gelo Posso até não te falar Mas te amo do meu jeito De perder seria um pesadelo Você desmonta minha parede Quando solta esse sorriso Mexa do meu psicológico Tira meu juízo Me faz perder o medo Com você É sem segredo Fica um pouco mais Que daqui a pouco Ainda tá cedo Seu olhar Atencioso Vira poesia Sua simplicidade Inobrece o dia Me tira da correria Me leva aqui desse mundo Eu aposento Estilo vagabundo Eu sinto mó tara Esse seu gingado Com a vontade Que não para Ilunda minha face Lombuzando a minha cara Fogo que não mingua Conheci cada parte do seu corpo Usando a ponta da minha língua Que bom Minha pele Quando toca na sua É um estouro Se arrepia o braço É que o bagulho vale ouro Vou cuidar Pra eternizar sem pressa Fica Vira de lado Pra ficar bem acomodado Na concha Sem perder meu lado rústico Você faz com que tudo caiba no acústico Eles nos olham Mas não sabem sobre nós Nossa vibe se multiplica Quando estamos a sós Somos Aquele tipo de dupla Que sempre causa Que pia de mão dada E faz o mundo dar uma pausa Independente do que ocorra Nosso destino ser um casalzão da porra Só esse ano eu planejei A nossa fuga umas 20 vezes Largar o mundo todo Com os problemas dele Falar que eu não ligo Pras coisas que eu ligo E sumir do mapa Legando sair de casa apenas Por alguns meses Verdade eu penso em você Mas que eu penso em mim Já me falaram que isso pode ser ruim Se amar primeiro é o mais importante Mas fazer o que Se eu só vejo você Quando eu olho pra estante Nem sempre do seu lado Eu tenho uma missão Em tempos de guerra Eu vim trazer a paz Sei que eu sou complicado Mas tenho coração Amor não me maltrate mais Do que a vida já faz Você diz que eu sou despreocupado demais Mas que eu tô certo Não levo tudo a sério A vida é boa Mas você também tá certa Coisa séria e essa vida é louca Amor eu falo tudo Eu penso em tudo Eu sei de tudo Pelo seu olhar Baby eu faço tudo Caio o mundo inteiro Pra gente poder se amar Amor eu falo tudo Eu penso em tudo Eu sei de tudo Pelo seu olhar Baby eu faço tudo Caio o mundo inteiro Pra gente poder se encontrar Eu faço tudo Amor eu falo tudo Eu penso em tudo Eu penso em tudo